Sou o Genipapo da Lagoa Encantada Sou o Genipapo, meu povo é Canindé Sou dessa terra, salve a Índia, mãe pequena Gente da pele morena, da Jurema e do Toré Sou o Genipapo da Lagoa Encantada Sou o Genipapo, meu povo é Canindé Sou dessa terra, salve a Índia, mãe pequena Gente da pele morena, da Jurema e do Toré Eu vou me banhar na lagoa Ver a mãe d'água no clarão da lua cheia Ó Deus do Pão, abençoai nossa nação Bate forte no Aracá, hoje tem festa na aldeia Eu vou me banhar na lagoa Ver a mãe d'água no clarão da lua cheia Ó Deus do Pão, abençoai nossa nação Bate forte no Aracá, hoje tem festa na aldeia Mãe pequena de luz e de fé Sou do Calim, parente e pajé Mãe pequena de luz e de fé Sou Genipapo, sou Canindé Mãe pequena de luz e de fé Sou do Calim, parente e pajé Mãe pequena de luz e de fé Sou Genipapo, sou Canindé O Aparonete, já se não vira, prende O Aparonete, já se não vira, prende O Curari, o Curari, é te Já se não vira, opende Já se não vira, opende Já se não vira Salve Mãe pequena, Genipapo, Canindé Salve Mãe pequena, Genipapo, Canindé Salve Mãe pequena, Genipapo, Canindé Sou o genifavo da lagoa encantada Sou o genifavo, meu povo é canindé Sou dessa terra, salve a índia mãe pequena Gente da pele morena, da jurema e do toré Sou o genifavo da lagoa encantada Sou o genifavo, meu povo é canindé Sou dessa terra, salve a índia mãe pequena Gente da pele morena, da jurema e do toré Eu vou me banhar na lagoa Ver a mãe d'água no clarão da lua cheia Ó Deus do pão, abençoai nossa nação Vá de porte para cá, hoje tem festa na aldeia Eu vou me banhar na lagoa Ver a mãe d'água no clarão da lua cheia Ó Deus do pão, abençoai nossa nação Bate forte, Laracá, hoje tem festa na aldeia Mãe pequena de luz e de fé Sou do Calim, parente, pajé Mãe pequena de luz e de fé Sou genifavo, sou canindé Mãe pequena de luz e de fé Sou do Calim, parente, pajé Mãe pequena de luz e de fé Sou genifavo, sou canindé O aparão é teu, já se não virá, pende O aparão é teu, já se não virá, pende O curari, o curari, é te Já se não virá, pende Já se não virá, pende Já se não virá Salve mãe pequena de luz e de fé Salve mãe pequena, genifavo, canindé 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 E aí